Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, quando afirmei, logo após as mortes da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, que aquilo era obra de bandido, teve gente, principalmente os que transformam tudo em crime político, que torceu o nariz. Os desocupados virtuais, principalmente. Afirmei também, naquela ocasião, que o crime não era obra de quem fizesse parte da ocupação do Rio de Janeiro, até porque os que apoiam a intervenção não iriam cometer tamanha estupidez, seja por uma estratégia equivocada quanto pelo próprio crime. A invasão de currais eleitorais, que chegou-se a comentar agora para a alegação da participação do outro vereador, Marcelo Siciliano, já provocou muita violência por todo o país. E se há participação deste vereador de policial da ativa e ex-policial, pode ser tudo, menos crime político. Há interesses individuais em jogo, de domínio de redutos políticos, de milícias, traficantes ou congêneres. Não há ideologia envolvida nesta discussão. Pode ter até crime de político. Como se diz no caso Lula, há político preso e não preso político. Esperamos todos que o crime seja esclarecido e bem esclarecido e que os culpados, bandidos, punidos com rigor. Não trará os mortos à vida, mas a justiça precisa ser feita. Mesmo também que a bandeira política saia meio em frangalhos. A violência continua. E é incrível que poucos se manifestem, além da Unicef e algumas entidades, sobre os dados divulgados ontem, de que 29 jovens brasileiros são mortos por dia. Uma verdadeira tragédia. A maioria das vítimas são de periferia, pobres. Característica que deveria ser o grande motivo das reivindicações. Não morrem porque são pretos ou gays. Morrem porque são pobres. Moram e estudam em zonas de risco. É esta grande questão que precisa ser resolvida. Num país em que endinheirados participam do roubo de merenda escolar, roubam remédios, equipamentos hospitalares e dinheiro público, é difícil. Mas em determinado momento deve iniciar. Em vésperas de eleição, com toda esta facilidade de informação, podemos começar. Faxinando, limpando, separando. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Direto de Brasília, José Voitxumas.